Você diz ouvir a voz no seu coração Trazendo a paz, fazendo o sol brilhar Amor real é paz que emoção São águas que vêm de Deus Fazem brotar sementes reais Que nascem dentro de você Águas Vida Mais que emoção Sonhos que vêm de Deus Há um lugar dentro do seu olhar Que somente Deus sabe como alcançar No seu amor você pode ver A vida além da razão A esperança está em Jesus Nas mãos que te levam ao céu Águas Vida Mais que emoção Sonhos que vêm de Deus Águas Vida Levo a dor Para o coração É É É Águas Vida Água Mais que emoção Sonhos que vêm de Deus Água Vida Levo a dor Saram o coração Vida 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 Vida